Música O Ministério Público de São Paulo instaurou no dia 23 de abril deste ano um inquérito para investigar os casos de erotização infantil de meninos e meninas no funk Um dos alvos da investigação é a MC Melody, de apenas 8 anos, que ganhou repercussão com vídeos postados no YouTube onde aparece dançando de forma sensual e cantando músicas obscenas O MP ainda investiga outros funkeiros mirins, como MC Brinquedo, MC Pikachu, MC Bin Laden, entre outros O forte apelo sexual das letras, palavrões e apologia às drogas estão presentes na vida artística destas crianças e adolescentes Segundo a promotoria, a principal preocupação é com o impacto nocivo ao desenvolvimento infantil e de adolescentes tanto daqueles que se exibem como daqueles que têm acesso às músicas No fim de maio, a Justiça de São Paulo proibiu shows de MC Pedrinho em todo o país com multa de 50 mil reais em casos de descumprimento Perfis das redes sociais e vídeos da internet também tiveram de ser retirados Erotização de crianças em músicas do funk é o tema de hoje aqui do Ponto de Vista E eu recebo o professor da Unicamp, presidente da Associação Brasileira para Educação Sexual, César Nunes Bem-vindo, César Muito obrigado César, a primeira pergunta é sobre o impacto dessas músicas nas crianças tanto naquelas que produzem, que cantam, como nas que assistem Olha, a sexualidade é uma dimensão humana Nós somos seres sexualizados Só que a gente define a sexualidade como uma orientação, uma qualidade da vida sexual E os animais, por exemplo, eles têm o sexo, que é o sexo reprodutivo E o sexo reprodutivo, ele é baseado no instinto Quando há um determinado tempo do cachorrinho, da gatinha, o gato, ele vai sempre ter a possibilidade e a necessidade de procriação Porque ela é determinada pela natureza Mas no ser humano, o instinto reprodutivo, a sexualidade, ele vem atravessado por uma, digamos assim, uma orientação ética Nós não podemos viver a sexualidade do mesmo jeito que vivem os animais Eu tenho um cachorrinho em casa, que quando há uma cachorrinha no cio, na região, ele desaparece Ele volta todo machucado e eu tenho que cuidar dele Mas os seres humanos não são assim Porque eles têm a questão da sexualidade, que tem que ser acompanhada de uma educação afetiva Para valores em sexualidade, para uma ética sexual Agora, houve tempos, Michael, em que a sexualidade humana foi negada Negada pela igreja, negada pela cultura, negada pela educação, pela pedagogia Parecia que nós não tínhamos sexualidade Agora, no século XX, particularmente do pós-guerra para cá Nós tivemos uma explosão da sexualidade Ela veio primeiro nos movimentos de juventude, depois veio para as mulheres Depois para a família, depois ela chegou na propaganda E hoje nós atravessamos praticamente do outro lado Aquela teoria famosa da curva da vara A vara está para cá, você tem que curvar até aqui para ela chegar no equilíbrio Nós estamos no meio dessas transições Mas em que ponto esse equilíbrio seria? Eu acho assim, há uma dimensão da sexualidade que nós temos que recuperar Nós temos a sexualidade para vivenciá-la Não é para negá-la como queria a Idade Média Como queria o mundo moderno, o século XIX, o século XVIII Da Rainha Vitória, a Era Vitoriana, repressiva Porque queria que toda a energia fosse gasta no mundo do trabalho Então reprimia para canalizar para o trabalho Agora, hoje a sociedade não é mais desse trabalho vitoriano Ela é do consumo Então a sexualidade, Michael, nos últimos 50 anos Ela explodiu na Europa, nos Estados Unidos e depois ela veio um pouco mais tardiamente para o Brasil Ainda está tardia com relação à China, ao Japão Já entrou, mas ainda bem diferente daqueles núcleos europeus ou norte-americano E entre nós, nós tivemos um modelo de televisão que também favoreceu a essa perda de critérios éticos e pedagógicos Se você observar uma novela mexicana, novela mexicana tem um padrão moral Tem um padrão de representação de imagem Que todo mundo tem aqueles vestidos ainda A tradição, a conversa Agora, a novela brasileira quebrou muito da educação religiosa Da educação moral, estética E a exposição corporal ajudou essa suposta permissividade Porque não é uma questão moral É que em algumas etapas da formação da criança Ela precisa ter uma formação moral fantasiosa Voltada para aquilo que ela entende A própria natureza, Michael Ela tem em nós etapas e momentos de descoberta da sexualidade Uma criança com dois anos Ela está muito mais preocupada com a questão sensório-motora Andar, dominar o espaço Com quatro anos de idade, ela vai perguntar duas questões fundamentais Como é que eu nasci? Porque ela já descobriu o que ela é E por que as pessoas morrem E aos oito anos de idade, vai perguntar outras coisas E aos nove, vai começar a observar o menino e a menina Ou seja, por conta da mídia, a gente acaba pulando etapas Exatamente Quais as consequências disso? As consequências são que a gente Precocemente, a propaganda Os interesses do grande capital Voltados na produção, digamos, de corpos De meninos e meninas Voltados para o modelo tradicional Então a gente vê campanhas de Miss para uma criança Os meninos vestidos como se fossem pequenos adultos E aí eu digo, Michael Vestir uma criança com a roupa de adulto É precocemente dar a ela símbolos Que ela não pode entender Então, na idade média No mundo moderno Vestir alguém com um brasão de um barão Ele nem sabia o que era aquilo Parecia uma brincadeira Agora hoje, vestir uma criança de dois anos de idade Com a roupa de uma mulher de vinte, vinte e cinco Usar mini saia Passar batom Coisas que a mulher de vinte e cinco Deveria aprender a trabalhar No cenário que ela tem Mas a criança não tem É erotizar precocemente a criança A criança nessa idade não precisa de batom Não precisa de sapato alto Não precisa de todas as roupas Que a mulher pode usar depois com autonomia Porque ela tem essa autonomia Mas colocar isso na criança É retirar dela o desenvolvimento natural da infância Retirar dela a capacidade de ela trabalhar Inclusive com essas contradições É erotizar precocemente E agora vejam A música Você citou o funk Ela praticamente Ela entrou na sociedade Ela ocupou a mídia Primeiro marginalmente E hoje está ocupando a mídia central E ela doutrina Porque ela produz Um comportamento sexualizado Precocemente estimulante Ou seja, as crianças Elas querem repetir aquilo que elas estão vendo Algumas vezes sem compreender plenamente o sentido Então não é da criança o problema É de uma sociedade e dos pais Que não tem critérios e limites Para que as crianças Primeiro, compreendam esse fenômeno E muito menos Que se apropriem deles Então o que está acontecendo no funk, por exemplo Que é popular E que é às vezes mais visível, mais aparente É a mesma coisa que acontece na indústria dos cosméticos De fazer a menina passar De fazer a menina usar roupinhas Como se fosse um protótipo de uma mulher de 25 Criança tem que ter roupa de criança Tem que vestir tênis de criança Tem que desenvolver o comportamento de criança Ela tem que ter roupas largas Ela tem que ter processos de motricidade De verbalização Que não seja da sensualização precoce Professor, isso na vida adulta Dessa criança hoje, quando ela for adulta Como é que isso vai acabar se refletindo? Olha, a criança que precocemente é estimulada A um comportamento adulto Erótico, adulto Ela não compreende plenamente Mas ela pode viver consequências De internalizar, por exemplo, traumas Ela vive Ela se transforma num protótipo Num objeto de consumo sexual Que a gente chama A pedofilização da criança E aí a sociedade nossa desenvolveu Que a pedofilia é um crime E é Mas a criança acaba dependente Daquele tipo de estética De conformação E aí ela acaba se erotizando Sem compreender precocemente aquilo E se transforma num Digamos, num produto Que a sociedade hoje tem Então quem faz esse tipo de coisa É a propaganda É o modelo de corpo de homem e de mulher Que os pais Adequadamente esclarecidos Deveriam estudar Preparar Criança de quatro anos Não vai namorar Ela vai imitar O que ela vê nos pais Criança de sete anos Não vai transar Ela vai transar Se ela estiver no universo Que a estimule a esse tipo de coisa Então a música Precisará hoje Talvez ser Criticada e questionada Porque se não houver Nenhum limite Nenhuma orientação pedagógica É uma avalanche De estimulação Para situações Que a criança não está Adequadamente preparada Para resolver A gente já está terminando Essa parte A gente tem mais uns dois minutos Existem alguns estudos Que indicam Que crianças de famílias Mais ricas Tendem a ter um maior Consumismo De cosméticos E de roupas E de classes mais baixas Elas tendem a ir para a música Para o funk Para o axé Hoje o funk está na Na mira do ministério Mas o axé também Já chegou a ser Já teve essa Eletização das crianças Como o senhor vê isso? Olha, eu vejo que a música Popular O axé As suas origens Africanas Baianas Ele tem uma tipologia Agora O axé que nós estamos vendo Hoje É o axé Já disputado Pela Pela descompressão sexual Da sociedade Não é o axé Como origem popular E o funk Também O funk inicialmente É uma outra expressão O funk popularesco Que está nos programas De televisão Que está Digamos Na periferia Então eu vejo que A pesquisa Ela aponta Até por questões De classe O consumo O hedonismo É como o senhor vê Esse equilíbrio Tipo De quem tem mais dinheiro Vai mais para a parte De consumismo E quem não tem Vai mais para essa parte De erotização do corpo Eu acho que acaba sendo Digamos O mesmo processo Maico Porque Mesmo O consumismo Ele vai representar Também uma imagem E vai criar uma ansiedade A ansiedade De ter o corpo perfeito A ansiedade De ser o menino De ser precocemente O garanhão E a menina De ser precocemente O símbolo sexual Então Eles vão por meios Diferentes Um para o consumo Outro para a música Mas eles acabam Lamentavelmente Estando no mesmo universo A erotização precoce E a ausência De critérios éticos E afetivos Para desenvolver Uma autoestima boa Porque quem precisa Muito, muito Mostrar que é erótico Falta um pouquinho De autoestima Porque a autoestima É aquela que dá limites Para inclusive A própria erotização A gente volta já já Professor O ponto de vista De hoje Discute a erotização De crianças Principalmente Por conta de músicas Como o funk E a gente volta já já Voltamos com o ponto de vista Falando sobre a erotização De crianças Através de músicas Como o funk E eu recebo O professor da Unicamp Cesar Nunes Que também é presidente Da Associação Brasileira Para Educação Sexual Professor A gente vinha falando Sobre etapas Sobre como a mídia Força Pular essas etapas Uma pergunta Em dois Com dois pontos A família Ela também tem culpa Em pular essas etapas Ela acaba forçando Pular essas etapas E quais seriam as etapas Corretas Para uma criança Olha Eu acho que a pergunta É muito pertinente A família Eu não colocaria A palavra culpa Mas ela tem responsabilidades A educação afetiva Ela é responsabilidade Da família A criança tem que compreender A partir da relação Com o pai E com a mãe Essa família Que é a primeira escola Da criança É a família É onde ela vai aprender A condição humana Se a família faltar Com essas dimensões Dificilmente ela aprenderá Na escola Ou na sociedade Então por isso Eu acho que há responsabilidade Da família Na educação afetiva E na autoestima Das crianças E nesse sentido As famílias Foram perdendo Nesses últimos anos Esse papel As famílias falavam Uma moral sexual Mais conservadora Isso não pode Hoje não fala mais nada Quem tem falado De sexualidade para a criança Tem sido a revista pornográfica Os sites As coisas que aparecem Digamos na mídia E na internet O pai não fala mais nada A igreja não tem falado E quando tem falado Tem falado da sua visão de mundo A medicina tem falado De doenças sexualmente transmissíveis Então na verdade O adolescente e a criança Ficam sem nenhum discurso Para formar a sua educação É tudo pulverizado E depende dela E depende dela E ela vai fazendo a síntese E quem vai geralmente Ensinando Entre aspas A sexualidade São as agências Menos recomendadas A rua O amigo O grupo O gueto Onde ele vive E aí vejam As crianças Têm uma natural Digamos Necessidade E uma natural Manifestação da sexualidade Ela é hormonal Ela é psicológica E ela é social Então com dois Ou três anos de idade Toda criança Está centrada No seu corpo Ela quer conhecer O seu corpo E ao nascer E ao Chamado Desprender-se Do corpo da mãe Ela vai ver a mãe De um jeito E o pai de outro Então ela vai saber O que é ser homem O que é ser mulher E a gente teria que ter Uma educação afetiva Para dizer o que é ser menina E o que é ser menino De maneira Igualitária Humanista Não como eu fui tratado E aos três anos de idade Que falava-se Que o homem era inteligente A mulher não Isso também é educação sexual Machista e autoritária Tem uma educação sexual Hoje chamada Permissiva E consumista Mas também havia Uma tradicional Machista e autoritária Que para o menino Era uma moral Para a menina outra Então nós temos que Superar as duas Para criar uma terceira Visão subjetiva E emancipatória Agora aos três Aos quatro anos de idade Marco Toda criança vai perguntar Como é que eu nasci E por que as pessoas morrem As perdas E os nascimentos Só que a pergunta De criança Como é que eu nasci Não é uma pergunta técnica Que ela queira saber O que entrou naquilo Porque isso é pergunta De adulto Ela quer saber Ontologicamente Como é que o pai E a mãe Prepararam esse mundo Para que eu Centro do mundo Nascesse aqui Então a resposta A essa criança É fundamental Conversar com ela No terceiro Quarto ano de idade Eu não queria Com os meus filhos Falar a mesma coisa Que o meu avô Tivera falado Ele dizia Criança boa A cegou e entrega em casa Criança ruim e malvada A cegou e entrega No bambuzal E eu não queria Recorrer a essa Tradição mitológica E nem queria Ficar nesses livrinhos Norte-americanos Quase sempre Com uma visão Agropecuária Que é sementinha Pintinho Galinha Que é uma bobagem Mais ou menos Do gênero Eu queria uma relação Humana Então eu me preparei Para responder A meu filho Aos quatro anos de idade Quando ele perguntou Como é que ele nasceu Essa pergunta Ela vai criar Solidez Autoestima boa Que vai dar a ele Condições depois De ter uma ética sexual Ou seja, a orientação Dos pais Aí é que determina O ponto de sexualização Ou erotização Das crianças De acordo com a fase Que ela tem que viver Perfeito Agora aos oito anos de idade A criança vai perguntar novamente Porque daí os hormônios Estão agindo No grupo O pai e a mãe Vai estar lá Aos doze Ela vai ter outra pergunta Porque daí ela já está aberta A própria A menina já teve A primeira menstruação O menino a primeira Digamos As pessoas falavam Uma palavra feia Polução Não é polução Porque não é feio Mas a primeira Estimulação Sexual Nos sonhos Agora Nós deixamos Para falar com as crianças Na adolescência A gente tem que começar A falar Na infância Qual a idade ideal Que seria Para se começar A falar com as crianças Sobre sexualidade Maik Eu acho que a educação Ela se faz com palavras E com atitudes Então o jeito Que eu abraço Meu filho Minha filha Passa uma informação Passa uma gratuidade Do corpo Então se eu abraço A menina Não abraça O menino Eu estou passando Menino não abraça Essa é a educação sexual Machista Mas se eu passo Para os dois Desde pequeno O contato corporal Eles terão muito mais Chamada satisfação corporal Do que genital Então eu preciso Uma senhora um dia Me perguntou Com quantos anos Eu dou educação sexual Para o meu filho Eu falei Quantos anos tem ele Ela disse Ele tem sete anos Eu falei A senhora está sete anos Atrasada Porque a gente Do jeito que abraça Do jeito que conversa A gente produz Uma significação corporal Agora há momentos De situações Limites Que ela precisa De uma informação Aí a conversa Que tem que ser natural Que tem que ser Num ambiente de confiança E tem que ser pedagógica Para as categorias Que a criança entenda Aos quatro Ela é bem fantasiosa Aos oito Ela já é um pouco Mais biológica Aos doze Ela já é moral E aos dezesseis Aos vinte A gente não faz atalhos Na adolescência Se não criou caminhos Na infância Retomando esse ponto Da influência Da mídia E da música Na erotização E na sexualização Também das crianças Os produtores Desses vídeos Principalmente Do MC Picachu Do De todos os outros Que a gente já acabou citando Eles falam muito Que as músicas São um espelho Da sociedade O senhor vê Dessa maneira? Não Eu tenho uma posição Muito clara Não sou repressor Uma pessoa que lutou Pela liberdade Mas eu acho Que uma coisa É a liberdade Outra coisa É a educação E a adequação Proporcional Eu não dou Feijoada Para uma criança Recém-nascida Para uma criança Recém-nascida Eu dou leite Eu dou papinha Então Eu não posso dar Uma formação Ou pelo menos Uma exposição Da sexualidade Como uma feijoada Para uma criança Que não tem capacidade De gestão Desse processo Então eu acho que É um argumento falho Equivocado Porque a sociedade Não é desse jeito A sociedade ficou desse jeito Por um tipo De negação Da sexualidade E alguns países Por exemplo Tem criteriosamente Recomendações De programas Para cada faixa E recomendações De música Para cada faixa Criança tem que ter Música de criança Criança tem que ter Uma representação Do papel do homem e da mulher É muito mais sereno Essa erotização precoce Que é muito mais Uma indústria cultural Não faz bem As crianças Eu não recomendo A exposição das crianças A esse tipo de música Nem essas que nós temos hoje Nem a filmes Nem a outros Formas que a gente tem Como também não recomendaria Um programa de televisão Que seja no domingo à tarde De baixo nível Que faz a banheira Com os corpos de seminus Que fazia o sushi humano Eu acho que são Da mesma forma Apelativos Alguns hoje são apelativos Erotizantes E pedagogicamente condenáveis Sobre a MC Melody Nesse caso do inquérito Do Ministério Público Também se falou muito Sobre ela ofuscar A erotização dos meninos Como que o senhor vê isso? Porque ficou tudo em cima dela Já que ela tem oito anos Os meninos são poucos mais velhos Alguns tem dez, treze Mas eles são a maioria Como que o senhor vê isso? Ofuscar a erotização deles Olha, eu vejo que nos dois casos O processo de erotização Eu chamaria mercenário O processo de estimulação mercadológico Que se denuncia a partir dessa relação Ela também sofre a ocupação da sociedade Então nós vemos hoje que os meninos Têm um tipo de erotização Um tipo até de brutalização De expressão E as meninas têm uma mais expressão Da própria sexualidade Então eu diria que corresponderia Ao mesmo marco que já há no mundo adulto E a gente tem que superar isso Então não é uma condenação Eu acho que as duas formas Seja para os meninos ou meninas Não dá para fazer uma Digamos, uma comparação Como se um estivesse prejudicando o outro Eu acho que hoje Nós temos a erotização precoce Do corpo da menina A erotização precoce Do corpo do menino Do adolescente Em algumas instâncias Está se erotizando De maneira também brutal O corpo até da terceira idade Quando você acha que a vida É você, depois de aposentado Ter um carro para continuar Fazendo isso, fazendo aquilo O mesmo processo Porque a sexualidade Na sociedade atual Virou a maior ansiedade Que as pessoas têm E uma falsa Um simulacro De busca para a autoestima Porque uma pessoa Com autoestima boa Não precisa De uma estimulação sexual Quantitativa Ela saberá Construir valores Para viver a sua sexualidade A gente volta já já Professor Ponto de vista Discute a erotização Das crianças Principalmente no funk E a gente volta daqui a pouco Voltamos com o ponto de vista Conversando com o professor Da Unicamp César Nunes Que também é presidente Da Associação Brasileira Para Educação Sexual E a gente está falando Sobre a erotização De crianças no funk Professor O Ministério Público de São Paulo Ele já está aí Com uma investigação Em andamento Com um inquérito aberto Mas quais medidas Podem ser tomadas Efetivamente Para conter Não só no funk Mas em todos os estilos musicais Essa erotização infantil precoce Veja Nós temos uma constituição E temos o Estatuto da Criança E do Adolescente São dois marcos legais Fundamentais A constituição Garante às crianças A educação A formação Para a humanização Para a cultura Para a educação Para a escola E também ao lazer E a educação O Estatuto da Criança e do Adolescente Diz da proteção Da criança Proteção De todos os instrumentos Que possam causar Alguma nocividade Ao seu desenvolvimento Ao seu desenvolvimento pleno Então o Ministério Público Me parece preocupado Com esse tipo De indústria cultural Esse tipo de comportamento Padrão Que em nome Da aparente liberdade Porque isso não é liberdade Porque é uma inculcação É uma industrialização As pessoas não são livres Para escolher isso Elas não têm escolhas Porque a criança Acaba achando Que aquilo é um padrão Comportamental E isso está presente Em toda a sociedade Você pode perceber Que o que está chegando hoje Através do funk Através do axé Particularmente nos espaços Onde a sociedade Está mais marginalizada É a mesma coisa Que às vezes está Naqueles universos Das camadas dominantes E está também Às vezes na propaganda De um tipo de cerveja Um tipo de exposição Do corpo da mulher De um tipo de Consumo Então a erotização Ela está presente Só que às vezes Ela se acentua Em lugares como esse Que o Ministério Público Está denunciando Eu acredito Que era preciso Que as famílias Tomassem consciência De que A educação Afetiva É a que vai dar Critérios Para a ética sexual Trabalhar Desde pequenos Um respeito À dignidade do corpo Eu, por exemplo Sou filho da Bossa Nova Que era um amor Um violão Um barquinho Hoje eu acho lamentável Que nas músicas Por exemplo Sertanejas também A figura da menina Seja vista como Uma figura Extremamente estereotipada Às vezes as imagens Que se tem São tantas Quanto no funk E quantas no axé A imagem da pegação A imagem do que vale mais Quem puder mais E nós estamos colocando Na boca da mulher Os valores Que nós condenávamos No homem A mesma chamada Visão de pegador A visão de De ficar A visão da quantificação De uma sexualidade mecânica Genital Deserotizada No seu sentido profundo Quantitativa Consumista Um simulacro Das relações humanas Mais amorosas Então eu acho Que é preciso Que a sociedade Faça um debate Nacional Sobre a questão Dos valores E retome O que é pertinente Ao pai e a mãe Educação afetiva Só conseguiremos Dar limites E possibilidades Para que os próprios Meninos e meninas Consigam entender Se o pai e a mãe Não falhar Na sua atividade Na sua primeira Formação ética Estética A escola Ela pode Mostrar o que é do homem O que é da mulher A psicologia masculina E feminina Ela pode mostrar O campo de trabalho As características Do homem e da mulher Mas a escola Não diz o que é certo O que é errado O certo e o errado Com todos os limites São papéis dos pais Discussão dos pais Então O ministério público A meu ver Age como correção Mas ele não pode ser educador O papel maior É o papel da família A família Precisa retomar O seu papel De núcleo Da formação afetiva Das crianças Só com formação afetiva Nós teremos ética sexual Ou seja O senhor não vê Uma regulamentação Da mídia Da música Em geral Mas sim Mais o papel da família O ministério Ele Os governos Os estados Eles deveriam Somente controlar Depois que já acontece Alguma coisa Ou não Não Eu acho assim Se o esforço For desse debate Eu diria que o ministério Ele tem esse papel Regulatório Vou dar um exemplo O filme ET Que é um filme lindo Foi proibido na Inglaterra Por quê? Porque a pessoa Que fez o parecer Ele transmite A criança Uma visão negativa Do adulto E isso não o prepara Para a vida Então a sociedade Inglesa Altamente Protecionista Ela faz uma filtragem Do que a criança Pode ver As pessoas chamam isso De autoritarismo Eu chamaria De critérios Então Eu acho que o ministério Público pode ajudar A elevarmos A proteção A exposição Da criança Precocemente A um tipo de música A exposição Em cima Do estatuto Da criança Adolescente Em cima Da própria Constituição Federal Mas eu vejo Que o papel Regulatório Desses Do ministério Ele não pode Suplantar O papel Da família E do conselho Tutelar Do conselho De direitos Da criança Que são As agências Primárias Que deveriam Fazer as bases Desse comportamento Referencial O senhor A gente já está terminando O senhor quer deixar Algum recado Alguma coisa Olha Eu queria deixar Um recado Que os pais E mães Não fugissem A sua Digamos Função E a sua Missão A missão De preparar Um menino e menina Para a vida Em sociedade Eu sempre digo Que a coisa mais linda Que um ser humano Pode fazer É criar outro ser humano Então a nossa maior criação É nosso filho A nossa filha Há pais que estão Muito preocupados Com a provisão Material e econômica E isso é uma coisa boa Mas só a provisão Material e econômica Não dá condições De ninguém Ser feliz Há mães que estão Preocupadas Com o desenvolvimento Das suas filhas Dos seus filhos E querem para eles O sucesso econômico Mas nenhum sucesso Econômico Compensa o fracasso Como ser humano Então é a hora De pai e mãe Se preocupar Em conversar mais Almoçar junto Sentar junto Discutir junto E não adianta Desligar a televisão Ou desligar os rádios Ou os aparelhos Fazer uma repressão É preciso conversar Você acha que isso é certo? Você não acha que isso é meio exagerado? A vida é bem assim? Porque uma pessoa Que beija 20 pessoas à noite Você acha que ela É porque ela é boa? Ou porque ela está precisando De alguma coisa E comprovar o seu poder de sedução? O dia que o adulto Conversa com o adolescente Com a criança Ele refaz o papel da educação Que a humanidade Nos trouxe até aqui Então eu queria dizer Pai e mãe Retome o seu papel Articule-se com a escola Busque ler Informar-se Porque ninguém pode dar O que não tem Você não vai saber dizer Para o seu filho Se não você também No primeiro não aprender E aprenda Que a coisa mais linda Que um casal Pode deixar para os filhos Que o ladrão não rouba A traça não corrói O traficante não trafica É o nome E a educação moral E afetiva O dia que você deixar isso Para ele Ele vai saber Fazer-se como pessoa Em qualquer lugar do mundo Professor, muito obrigado Obrigado a você também Esse foi o Ponto de Vista Que discutiu Sobre a erotização De crianças no funk Com o professor Doni Camp Cesar Nunes Que também é presidente Da Associação Brasileira Para Educação Sexual E a gente volta Num próximo programa Tchau